Primeiro, Rafa, eu quero te dizer o seguinte que todo mundo sabe mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar e salientar o seu exemplo, né? Você é uma inspiração, você é um exemplo Ah, mas por quê? Porque ele passou pelas drogas, teve a vida transformada não só por isso, né? Porque eu acredito que batalha todo mundo tem. É verdade cada um a sua, né? É, cada um a sua mas a vitória é pra poucos e uma vitória exposta como foi a sua, é mais difícil ainda. Porque hoje nós conhecemos todas as pessoas que te ajudaram porque você é uma pessoa grata, então você nunca deixou de falar quem te ajudou mas a gente sabe que foram 10%, porque 90% foram poucos. É verdade, é a minha família, né? Eu acho que eu sou assim sou muito gratidão sou um homem de fé são duas coisas que eu sou em excesso um homem de fé extremamente grato às pessoas que fizeram ou fazem por mim né? De alguma forma desde a desde a da pequena até a gigantesca então eu sou um homem grato da mesma forma e o negócio da vitória né Fabiola você imagina hoje hoje nós estamos em 2021 hoje já é difícil né? as pessoas assumirem o problema de droga dependência em suas vidas né? temos aí posso citar vários artistas né? que são comprometidos que são dependentes químicos mas estão ali né? guardando o problema para si porque tem vergonha porque até hoje as pessoas não sabem lidar com a dependência química e a pandemia aumentou o índice eu posso é sim e aumentou o número o alcoolismo né? o número do alcoolismo cresceu em 400% então é é muita coisa né? e o alcoolismo gera muitos outros problemas né? gera acidentes de trânsito gera violência doméstica é gera homicídios e gera um monte de outras coisas faz muitas consequências não só o alcoolismo mas também a droga né? o álcool está ali é uma droga é uma droga lícita é considerada droga né? então é hoje a droga dependência incluindo o álcool né? são responsáveis por quase 37% de dependência na população mundial então 37% quase hoje da população mundial é dependente de alguma coisa ou é dependente de álcool ou é dependente de droga ou de algum tipo de medicação e outras drogas né? anabolizantes e outras coisas é muita coisa muita é mais do que um terço da população mundial é dependente mas as pessoas ainda não sabem lidar com isso né? a gente tem um exemplo recente eu assumi esse problema aos 15 anos de idade há 33 anos atrás hoje nego não consegue falar 33 anos depois exatamente aí Rafa que eu queria entrar porque assim a gente vai falar a gente vai falar dessa etapa que eu acho que a gente não pode deixar de lado porque assim a nossa vida hoje tá boa e depende da nossa decisão ela ficar ruim amanhã e o contrário ela pode estar muito ruim você pode estar no poço no fundo do poço mas você pode mudar sua história amanhã depende muito da decisão porque você passou por isso por altos e baixos você teve a ascensão pelo lado bom e você teve a ascensão pelo lado ruim e você conseguiu virar esse jogo os mais jovens não conhecem muito assim a minha história então muita gente acha que eu nasci fumando crack foi eu tenho eu vou fazer 40 anos de televisão então eu comecei fazendo comerciais de tv aos 11 12 anos eu entrei pro polegar quando você veio no rio né porque você é carioca já quase paulista eu vim pra cá com 7 anos de idade então aos 9 anos já comecei a trabalhar com campanhas publicitárias de todos os níveis de tv tudo tudo rádio eu fazia locução foto pra revista aos 11 12 anos no início dos meus 12 anos eu entrei pro grupo polegar então ali já começou um trabalho e bombou muito bombou não só na quima você acredita que o fato disso tudo chegar muito cedo na sua vida e de você era adolescente você acredita que isso pode ter influenciado o fato de você não estar com uma cabeça preparada de não esperar aquilo porque assim a cabeça de um adolescente é diferente pra uma cabeça que madura por exemplo hoje depois de 33 anos eu quando conheci as drogas eu conheci conhecer conheci as drogas aos 12 anos porque ah Rafael que droga eu conheci a maconha conheci a loló conheci a bebida e ali tava começando no negócio do polegar ali eu eu parei sabe desencanei era uma coisa de adolescente mesmo e eu fui conhecer me tornar um dependente aos 15 anos de idade eu já era sucesso entendeu depois que eu terminei o polegar eu vim pra Record eu apresentei o Casa Mágica na Record e também foi o maior sucesso ou então é eu lembro tá mas eu quero dizer que eu lembro eu era pequena mentira que você não lembra eu lembro só que eu era pequena mentira olha teu nariz tá crescendo aquela primeira música lá do polegar é dá pra mim dá pra mim é dá pra mim é não mas a gente tá falando de outra coisa eu só não vou falar que tu foi no adolescente porque tua mulher tá aqui ela é ciumenta oi ela é ciumenta não é dentro da normalidade do jeito que tu falou é sinal que tu apanha da tua mulher tu apanha da tua mulher não ela tem cara de braba ela é rabo de arraia ela é brabíssima é rabo de arraia é rabo de arraia é brabo é mesmo é gente vocês se parecem muito vocês dois ela é brabíssima vocês se parecem muito vem aqui rapidinho gente olha todo mundo aqui fez teste né Rafa diz aí porque você atrasou não todo mundo fez teste tava fazendo teste estavam enfiando um cotorete no meu cérebro ela também fez teste linda por isso que tem uma filha linda né gente graça a minha Laurinha olha que maravilha gente vocês se parecem muito meu irmão mais velho aí vai lá agora você tá lá mas todo mundo fala que eu e o Bruno e meu esposo a gente se parece muito sabia que interessante né é acho que é convivência vai pegando os jeitos as coisas jeito de sorrir jeito de olhar tudo vai vai pegando um do outro mas aí como a gente tava conversando eu conheci e me tornei um dependente da cocaína aos 15 anos de idade por quê? né por curiosidade 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 não foi ai isso aquilo não foi por curiosidade eu vi uma namorada mais velha usando e eu perguntei o que era e quis usar com ela e me tornei um dependente químico imediatamente poxa Rafael é muito exagero você ficar falando que você se tornou um dependente químico imediatamente sim eu me tornei um dependente químico imediatamente e outras pessoas que com o uso se tornam dependentes com o uso contínuo né muitas pessoas falam olha eu não uso eu só uso de sexta-feira ou de sábado né eu não tenho problema eu uso socialmente eu já conheci centenas de pessoas que começaram usando socialmente e daqui a pouco não era mais sábado era sexta e sábado daqui a pouco sexta, sábado e domingo e daqui a pouco não tinha mais dinheiro pra bancar né a droga porque a droga é é cara né querendo ou não é cara pra uma pessoa que é um dependente de droga é cara então foi pela curiosidade aprendido né